Fala galera, hoje eu vou ensinar a vocês a como instalar um datapack bem legal, que tem alguns youtubers aí que tão gravando ele, né, que é o random, que acho que eu acabei de encontrar um bug, uou, tá, não vou fugindo do assunto não, é um datapack que eles usam, que é quando ele quebra um item, o item vem aleatório, né galera, vamos ver aqui, deixa eu colocar no survival Beleza, quando ele quebra um item, cê pode ver aqui que eu não tô com ele, ó, é, vem terra, tudo certo, isso aqui também tem pau, tá certo também, é, quando você quebra aqui, vem madeira, eu não tô usando ele ainda, porém eu vou ensinar desde o começo como se instala, beleza, peraí, essa skin não é minha, né, essa skin não é minha Eu vou criar um skin pra mim depois, beleza, então galera, eu não vou fugindo do assunto de novo, não, beleza, vai Primeiro passo é não fechar o Minecraft, você minimiza ele e deixa ele aqui Beleza, você vai pegar o datapack que você baixou No caso eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser baixar esse que eu vou usar agora Você vai pegar ele Pegar ele, copiar Beleza, botão direito Apertar em copiar Você vai apertar o botão do Windows mais R, porcentagem, app data, porcentagem Dá um ok Entra na pasta do Minecraft, vem na pasta saves Entra no mundo que você quer instalar o datapack Vem em data packs Cola aqui dentro Beleza, você colou Se for esse que você baixou e vai instalar, você vem em extrair para random loot Barra Beleza, espera extrair aqui, vai ser bem rápido E você deleta esse aqui, beleza Você entra aqui dentro, pega essa pasta, dá ctrl x, volta e coloca e dá ctrl v Beleza, tá tudo certo Pode fechar Vem aqui no Minecraft, volta aqui E agora o último passo pra ver que pega mesmo é apertar aqui da barra Reload e dá enter Você vai esperar ele carregar Vamos esperar ele carregar aqui Pronto, como vocês podem ver o datapack já carregou galera Vocês vão ver aqui que já tá funcionando Vou mostrar aqui vocês Pronto galera, já tá funcionando o datapack Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabe né Por consideração que eu ajudei vocês Deixa o like aí e se inscreva no canal, beleza Pra acompanhar todos os vídeos que eu vou fazer aqui Diariamente galera Então espero que vocês tenham gostado E falou Tchau 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 Tchau